No dia seguinte, a mãe de Kelly foi localizada, vagando sozinha numa rua. O encontro foi emocionante. Kelly, o que eu estou fazendo aqui? Não dá-me embora, Kelly. Eu estou boa, como você está com isso? Você está com noites de mim, né? Estou, não. Maria Cristina está muito magra, quase irreconhecível. Kelly, que tanta gente que está aqui. Não, mãe, a gente pode te ajudar. Nós somos de uma ONG e a gente faz esse trabalho de ajudar as famílias, de localizar e ver o que a gente pode fazer, sabe? Eu estou sentindo muito essa dor no pulmão. Eu estou sentindo muito sozinha. Mas agora eu senti que eu não tenho controle, que eu não tenho, que eu não tenho. Que eu não consigo se pegar a droga só de si mesmo. Qual droga que a senhora traz? Que eu não controlo mais. É um sofrimento danado. Você não sabe se comer, igual ela está falando que está com fome. Você não sabe se está na chuva, você não sabe se está morta. Aparece uma reportagem, uma moradora de rua. Eu tenho que ir ao ML para saber se é minha mãe. E eu estou cansada disso já. Depois de alguns telefonemas, a ONG conseguiu que milhares de famílias lutam para encontrar uma vaga numa clínica. Você vai para um tratamento de nove meses, lá você vai ter psicólogos te acompanhando, os terapeutas. Uma esperança enorme de ver minha mãe perto de mim, perto das minhas filhas, de acompanhar o crescimento das minhas filhas. Eu quero compartilhar com você que quando eu assisti essa reportagem aqui na redação, eu chorei, chorei muito. Eu precisei sair, respirar, tomar uma água. Nós sempre mostramos os viciados de longe. Nós sempre vemos os depoimentos das famílias falando dos seus, também de longe. Mas hoje, nós vimos o contato sendo feito. O momento do encontro. E é chocante ver o que a droga faz com uma pessoa, com uma família. Nós vamos acompanhar o tratamento da dona Maria Cristina, mãe da Kelly. E vamos torcer para que ela supere, se recupere e volte a conviver com a filha e com as netas. Olha, eu vou trazer aqui um amigo meu, o Wagner Alves, vice-presidente da Multiclique do Brasil. Cadê o... Tá aí, tá aí. Aí, cadê? Cadê? Cadê o... Oi, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a Multiclique? Tá muito bem. Sucesso? Muito sucesso. Olha, um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra cá. Vamos ficar bem aqui na marca Multiclique. Olha, ele vai parar de uma grande oportunidade de trabalho, crescimento financeiro, né Wagner? Isso mesmo. A Multiclique do Brasil é uma grande oportunidade de negócio através de uma franquia online que tem vários produtos e além de todos os produtos que nós temos, o franqueado pode revender as próprias franquias, montando assim a sua própria organização. Quer dizer, cada um que entrará na franquia, ele vira, ele pode ter uma mini franquia pra ele. Ele tem uma mini franquia. Pode vender pro cunhado, pode vender pro parente. E assim ele vai multiplicando. É assim que funciona? Vai multiplicando e vai ganhando em vários níveis, montando a sua própria organização de vendedores de franquias e de vendedores de produtos da Multiclique do Brasil. E é verdade que quando você teve aqui da outra vez, mais de 5 mil pessoas ligaram porque se interessaram em saber como é que funcionava? Mais de 5 mil. Nós tivemos nessa semana um crescimento de mais de 120% na venda de franquias e o Brasil todo está aderindo a Multiclique do Brasil. Quer dizer, o cara quer trabalhar um pouquinho, tem uma peça de vendedores, já pode entrar lá na Multiclique. Exatamente. Nós temos vários produtos pra vendas de porta a porta, vendas na internet e além de ter a oportunidade de montar a sua organização que traz uma bela renda vitalícia aí pro pessoal. Então, Wagner, é só visitar Multiclique. É www.multicliquebrasil.com.br. Ou procurar o franqueado mais próximo da sua casa. Agora, já tem, por exemplo, isso em outros países? Não, ainda não. Nós estamos pretendendo abrir em Portugal, Espanha e alguns outros países, mas ainda não foi aberto ainda. Por que quem está entrando, você está indo muito bem, porque a franquia é muito barata, né? É muito barata. De 600, a partir de 600 reais, a pessoa já se torna um franqueado da Multiclique Brasil e já começa a ter seu negócio online. Muito bem. Beleza? Um abraço, Wagner. Obrigado. Até mais. Prazer. Então, vamos só falar mais uma vez, www.multicliquebrasil.com.br. Entra lá pra saber como é que funciona, é melhor. Então, você vai saber como é que funciona. Sei, compartilhando só. Um abraço.